Atenção! Esse vídeo é uma dublagem feita por puro divertimento. O conteúdo de origem está no primeiro link abaixo. Não deixe de dar seu apoio ao criador original. Espero muito que você goste! O império no céu, mas o destino é cruel. Não diga o que fez, diga o que fez. A guerra se desfez de quem é a vez. Não diga o que fez, diga o que fez, diga o que fez, diga o que fez, diga o que fez. Medo da água, medo da chuva. Medo da mente que me leva à loucura. Algo me ajuda. Eu temo um sorriso que vejo ardor. Cobrir olhos a brilhar, pra esquecer da dor. Essa voz arruina a minha sanidade, sonhos que não fazem parte, não olhou quando eu virei. Essa voz arruina os meus pensamentos, nunca parou o momento, fugir pra onde eu não sei. Lições passadas, a escrita, história dita, em um dia essa dor pra sempre eu sentirei. O que eu penso não é normal, preso na jaula mental, o meu nome eu não sei. Medo da água, medo da chuva. Medo da mente que me leva à loucura. Eu temo um sorriso que vejo ardor. Cumprir olhos a brilhar, pra esquecer da dor. Não diga o que fez, diga o que fez. A guerra se desfez de quem é a vez. Não diga o que fez, diga o que fez. Diga o que fez, diga o que fez. Diga o que fez.